Nós somos crianças felizes, pois temos um pai amoroso Por isso o nosso cantar, cheio de gozo Nós somos crianças felizes, e gritamos que é grau Quando chega a escola dominical Nós somos crianças felizes, porque somos aprendizes Na vida sagrada, a palavra do Senhor Nós somos crianças felizes, porque temos sua luz Porque somos as florzinhas de Jesus Nós somos crianças felizes, porque temos sua luz Porque somos as florzinhas de Jesus Nós somos crianças felizes, pois temos um pai amoroso Por isso o nosso cantar, cheio de gozo Nós somos crianças felizes, e gritamos que é grau Quando chega a escola dominical Nós somos crianças felizes, porque somos aprendizes Na vida sagrada, a palavra do Senhor Nós somos crianças felizes, porque temos sua luz Porque somos as florzinhas de Jesus Nós somos crianças felizes, porque temos sua luz Porque somos as florzinhas de Jesus Lá, 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 Porque somos as coisinhas de Jesus Porque somos as coisinhas de Jesus Porque somos as coisinhas de Jesus